Atenção, o vídeo não é conteúdo para crianças, como podem saber é que toda criança pode assistir meus vídeos, mas o aviso foi dado. Nesse vídeo vou mostrar imagens macabras de Pig, de um homem que fez 3 vídeos macabros de Pig, são Creepypastas de Pig. Não digam que Pig é só para criança, você está enganado. As Creepypastas são horríveis, então eu também contei vídeos perturbadores, como se uma criança de 8 anos não tenha medo de nada, eu mesma posso assistir. Tome cuidado, o vídeo foi dado, quer dizer o aviso foi dado. Lembrando que o vídeo vai ser editado, então vamos explicar. Olá, bem-vindos, bom, provavelmente você conhece o jogo Pig, do Roblox, sim, isso mesmo, é isso que eu estou jogando. Bom, você pensa mesmo que Pig é tudo para criança? Pois está enganada. Antes de falar, eu tinha dado um aviso. Bom, hoje vou contar imagens, hoje eu vou mostrar para vocês, imagens, vou mostrar para vocês, vídeos perturbadores de Pig. Lembrando que o vídeo não é conteúdo para crianças, então tome cuidado, então tome cuidado se você é uma criança de só 5 anos. Lembrando que você pode ver meus vídeos animados, em vez de ver esse vídeo bem assustador. Lembrando que o vídeo vai ser editado. Então, como podem ver, eu vou mostrar algumas imagens aí, perturbadores do Pig. E uma imagem perturbadora do Tigre. Bom, essa imagem do Tigre é muito perturbadora. Ele acaba que fica com uma cara bem assustadora. E alguém me explique? Tem alguns olhos na Creepypasta. Essa Creepypasta é muito assustadora, então como eu não tenho medo, eu assisto o que eu quero. Mas, lembrando, você, quem é criancinha que gosta de Pig, pode ainda jogar o Pig, mas não ver as Creepypastas. Essa Creepypasta é muito assustadora, então recomendo para só adultos ou crianças mais velhas que não tem medo de nada, assistirem. As imagens perturbadoras, ou vídeos assustadores, perturbadores, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Aqui, vamos entrar no YouTube. Ai, saiu do YouTube. Não ligue para essas coisas que eu estou vendo no YouTube, não. Aqui, tem um vídeo perturbador. Tem um vídeo perturbador. Aqui, ó, vamos em vídeo. Olha isso. Olha isso, velho. Meu Deus. Olha isso. Vamos ver. Vamos lá. Deixar com o som. Tá, aí vai o tigre procurando pelo jogador, mas acaba que ele não encontra. E o pônei está passando lá atrás. Então, a gente está vendo essa imagem. Aqui está tudo errado. O jogador, ele vai atrair a pande. Espera. A pande? A pande não está ali. Cadê a pande? Cadê a pande? A pande estava ali. Cadê a pande? Gente, ó. Cadê a pande? Ela fica aqui, ó. A pande fica aqui. Cadê a pande? A pande, gente. Cadê a pande? Meu Deus. A pande lá. Despe. Meu Deus. Meu Deus. É jogador isso daqui. Meu Deus. Nossa. Tá bom. Olha. Meu Deus. Filhote que o escredo. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. O que que é o olho branco? Mano, isso daqui é... Isso daqui é as tripas da Kit, velho. Isso daqui é da Kite. Essa é as tripas da Kite. As tripas. As tripas. Meu Deus, velho. O que é isso? Meu... Gente, tem sangue aqui, ó. Meu Deus. Eu avisei. Meu Deus. Eric, pelo amor de Deus. Mas o que é isso? Oxum. O que é isso? O tigre. Gente, pelo amor de Deus. O que aconteceu com o tigre? O que que é isso? Parece o sorriso do Mr. Hopps. Ele tá aqui. Meu Deus, velho. Olha o zoio do cara, velho. Mano, não sei o que é da roupa dele, gente. Meu Deus. Mano, eu tô agoniada aqui, viu? O tigre, normalzão, de novo. Ok. Mano, a Zizi veio. Mano, o Barry nem tá morto aqui, velho. Barry nem não, né? Mano, o bicho tá morto aqui com o machado nas costas. E a Zizi tá aqui. E, gente, pera aí. Um minuto. Pera um minuto. Pera. O tigre passou aqui. E aqui, mano, tá a creepypasta dele. Meu Deus. Ele não viu, mas a creepypasta dele tá morta. Gente, eu acho que foi a Zizi que matou ele. Porque esse bicho aqui é um fantasma. Vamos ver de novo. Meu Deus. Ah, não. A coisinha sumiu lá. Ó. Tá sumiu. Aí voltou pra Zizi. Meu Deus do céu, gente. Acabou. Enquanto isso, acabou o vídeo. Então a gente vai ver o do Alphys. A gente vai ter que ver o do Alphys. O do Alphys. Ai, cliquei na errada. Vamos lá. Alphys. Senhor Alphys. Que isso? Que isso, mano? Gente, aquele moço lá é o tio, gente. Vocês lembram dele quando a gente escapa do capítulo 9 e a gente vai com a cemiteira? Gente, ele tá aqui. Olha. Olha ele aqui atrás, véi. Meu Deus. Mati, me explique isso. Olha isso, Mati. Meu Deus. Olha a creepypasta, véi. Mano, acho que o Alphys tá falando com alguém. Não sei, ó. Ah, esse negócio lá era gelado, o bichinho lá atrás, ó. Esse. Tá, o Alphys não fala nada, não? Gente, eu acho que esse aqui foi antes do Alphys ser infectado. Os olhos dele tá normal. Ok, né? Se não tem nada, então ok. O que vai acontecer agora? Gente, o Alphys tá tão bugado nos janelos um dia. O Alphys tá tão bugado com o corpores. Gente, ela é com nada, não é assim. O que é isso? Meu Deus, se fosse preto, seria igual a Laura. Meu Deus, meu Deus, ele tá vermelho e tá saindo lágrimas. Olha. Eu tô sempre... O que? Meu Deus, ele tá... Não, o que? Não, o que? O que é isso, véi? O que é isso, véi? O que é isso, véi? Sempre não aconteceu nada, agora a gente vai ver o Alphys. Esse é o mais rápido. Alphys, tá fugindo do Alphys. Tão fugindo do Alphys! Alphys, não amei. Tão fugindo do Alphys, os que não foram infectados. Alphys. A porta fechou. Tem câmera expandida. Ah, tem um fugindo. Meu Deus! Gente, agora que ele ficou macabro. Agora que eu... Mano, eu acho que tá mais macabro que o tigre. Ó, escondeu lá ele. Tá bom. Eita, apareceu na frente dele. Coitado! Agora apareceu na tela. Acabou o vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Ou não muito. Mas, infelizmente, não é contra pra crianças. E é assustador o vídeo. Por favor, gente, não vê o vídeo. Ó. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau.